Procópio quer dar o anel. Esse anel aqui. Calcule a circunferência do anel do Procópio. Vamos lá, pessoal. Calma. Aqui está o anel que o Procópio quer dar. Esse anel tem um diâmetro de 1 centímetro. Para calcular a circunferência do anel do Procópio, a circunferência, a formulinha, é 2 multiplicado pelo π multiplicado pelo raio. Só que aqui ele dá o diâmetro. O diâmetro é 1 centímetro. Logo, o raio é metade do diâmetro. Raio é diâmetro dividido por 2. Portanto, o raio aqui vai ser de meio centímetro. Agora perceba, substituindo aqui na fórmula, a circunferência do anel do Procópio vai ser 2 vezes o π vezes o raio, que é 0,5. Então, a resposta, 2 vezes 0,5 dá 1. Dá 1 inteiro. E 1 inteiro multiplicado pelo π dá o próprio π. Olha aí. Dá π centímetros. Então, a resposta é letra A ou letra B? Nenhuma das duas, né? Aqui estaria faltando uma possível letra C, que seria π centímetros. A resposta seria essa letra C aqui, que ficou faltando. Então, tem uma pegadinha para você, a pegadinha do anel do Procópio. Já dá o like, compartilha com todo mundo, se você aprendeu alguma coisa nova. E cuidado com o seu espírito de quinta série aqui, hein? Pelo amor de Deus. Valeu. E cuidado com o seu espírito de quinta série aqui.